Existe uma frase muito sábia que diz a necessidade de falar mais alto que a moral. Quando você precisa, você sujeita coisas que talvez você não se sujeitaria se você estivesse na calmaria, no conforto, na zona de conforto. Não dá pra ser bom numa coisa que você faz pouco. Não dá pra ser grande fazendo pouca coisa. Tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que ter consistência, volume, presença. Sacou? Então... O grande problema do brasileiro é que a hipocrisia do brasileiro não permite ele mostrar o sucesso. Se o sucesso tá errado. Brilhou, tá errado. Tá roubando alguém, tá fazendo alguma coisa errada. Não, velho. Eu trabalhei e eu faço questão de mostrar. Eu mostro só pra que você entenda que é possível. Isso é uma qualidade muito gritante em pessoas de sucesso, em vencedores. Aplaudir o sucesso alheio. Esperar a tua vez com calma, com paciência, com sabedoria, com atenção pros outros. Parabéns, mano. Não é a minha hora ainda, mas porra, você voou. Parabéns pra caralho. O empreendedor brasileiro é um grande herói nacional. Eu concordo e discordo com você. O empreendedor brasileiro é um grande herói mundial. Porque pra empreender no Brasil, se você faz acontecer aqui, você vai fazer em qualquer lugar do mundo, cara. Legal, boa. Se você faz acontecer no Brasil, em qualquer lugar do planeta que você encostar, você vai fazer acontecer. Porque aqui a gente é completamente desfavorecido e induzido a não dar certo aqui. Na base. A base vem te instruindo a não dar certo. Sacou? Então, a minha dica é, se eu pudesse falar de um aprendizado, é, cara, não desista porque full time vão estar te direcionando pra baixo aqui. Você começa a faturar mais, eles aumentam teus impostos. Você começa a fazer volume, eles tiram não sei o que. É completamente errôneo o formato aqui. Porque você vai pros Estados Unidos, você começa a faturar mais, você tem, você tá empregando mais gente, você tá gerando mais receitas, você tá fazendo é que o sistema funciona mais. O que que é? O governo vem te dar benefício. Tira o IPVA desse cara, diminui alugando não sei o que, tira a taxa do imposto. Aqui é o contrário. Aqui, ah, tá faturando um milhão mês? Sobe pra 12% a nota dele, tá louco? A galera ficar vendo fulano meio ano nas Maldivas, outro ano inteiro em Noronha, falar assim, porra, o cara é empresário, tem não é, essa é a realidade. Desculpa, aquilo ali é um, a internet a gente sabe muito bem como é que funciona, tem meia dúzia de verdade pra cada duas dúzias de mentira, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com a internet. O cara que tá ali gozolante, a vida do cara tá ali, ou ele nasceu rico, meu irmão, ou ele tá vivendo a farsa dele ali. Ou é exceção da exceção e olha lá. E olha lá, entendeu? Mas não é um negócio, não é assim que funciona. Tem que pra ter as coisas, pra ter relevância, pra ter, pra performar de fato, tem que trabalhar, pô. Tem que ralar pra caralho. Não dá pra ser bom numa coisa que você faz pouco. Não dá pra ser grande fazendo pouca coisa. Tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que ter consistência, volume, presença. Sacou? Então a internet veio, né, com alguns problemas, assim. E aí todo mundo vem com essa ideia de opa, eu vi na internet, o cara é empresário, ele consegue, ele vai, eu vou fazer também. E não vai ser assim. Aí vai se frustrar, vai gastar o pouco dinheiro que tem pra abrir um negócio que vai fechar em três meses. Rebate na gente, porque parece que, porra, franquia lá da marca do título, puta, uma merda, cara, eu abri em três meses e fechou. Pera aí, mas vamos conversar direitinho. Você abriu, em três meses e fechou, porque você foi lá duas vezes, em três meses? Aham, aham. Você jogou na mão do teu primo que nunca fez uma porra, entendeu? Ah, em três meses é pouco tempo também. É, é, é. Não, entende? Eu tô dando um chute, um número... Ah, sim, sim. Mas você entende? O cara não abriu a porta, achou que ia aposentar, então tem esse problema também, cara. Eu sempre tive muita vontade de muita coisa, saca? Eu sempre fui muito ambicioso, não confundido com ganancioso. Esse é o ponto. Eu sempre quis muita coisa, né? Tive muita ambição, sempre tive bom gosto, sempre gostei das coisas, olhava, sempre tive vontade, mas eu vi o cenário que eu vivia e falava, velho, se eu quiser ter tudo que eu almejo, eu vou ter que fazer diferente, porque não vão fazer por mim. E vai ter que ser por conta. E aí foi esse clique que eu comecei a desbravar todas as coisas que eu faço hoje, por exemplo. É uma soma disso que você falou. Você é ambicioso, você tem a vontade e tal, e você tá no perrengue ali. Acho que o perrengue foi o meu maior combustível, sempre foi. E até hoje eu funciono no perrengue. Toda vez que o mês foi muito, sabe, eu dou uma amolecida e toda vez que eu amoleço eu sinto o peso depois. Então eu sempre funcionei com água gelada batendo na bunda, assim, eita, preciso, preciso, vambora, vambora, vambora. Pressão. Existe uma frase muito sábia que diz, a necessidade é falar mais alto que a moral. Quando você precisa, você sujeita coisas que talvez você não se sujeitaria se você estivesse na calmaria, no conforto, na zona de conforto. Então acho que é basicamente isso aí. Eu sempre deixei isso muito claro, eu falo isso com muita frequência, as pessoas veem as minhas coisas, e eu faço questão de mostrar, velho, porque, ah, você tá ostentando. Eu falo, não, velho, eu trabalhei pra fazer isso aqui, tudo que eu tenho. Não tem que ter vergonha. O grande problema do brasileiro é que a hipocrisia do brasileiro não permite ele mostrar o sucesso. O Brasil vem com essa coisa muito forte, né? Fez sucesso, tá errado. Brilhou, tá errado. Tá roubando alguém, tá fazendo alguma coisa errada. Não, velho, eu trabalhei, e eu faço questão de mostrar, eu mostro só pra que você entenda que é possível. Entendeu? Só pra que você entenda que é, você é capaz, velho, igual a mim. O Brasil, eu paro com o meu carro, velho, tenho alguns carros, coleciono carros, e eu nunca tive, o que eu deixo claro, eu nunca tive vergonha de ser pobre, mas eu nunca tive orgulho. E hoje, que eu tenho dinheiro pra caralho, que eu tenho algum dinheiro já, eu não tenho vergonha de dizer que eu ganhei dinheiro também. Porque, velho, eu não tinha vergonha de ser pobre, como eu vou ter dinheiro, vergonha de ter dinheiro? Eu trabalhei pra ganhar esse dinheiro. Foi tudo o seu comportamento. Exato, velho. Comportamento de sucesso. Eu abri mão da festa, enquanto você tava no boteco, bebendo, e festinha, e fuma, e bebe, eu tava trabalhando, como eu tô ainda hoje, velho. E aí eu vejo pessoas que tem um décimo do que eu tenho, em Maldivas, em Praia, e eu aqui, papá, eu tava falando isso outro dia com uns amigos, e falei, velho, será que eu tô errando em alguma coisa? Porque, porra, eu juntei alguma coisinha já, tem um fluxo, mas se eu me ausentar, o bonde desanda. Eu não posso, e aí eu fico olhando a galera que, velho, é isso, acho que talvez são metas, as pessoas põem menos, e tá bem, tá tudo bem, eu viver com menos. Eu quero, eu acho que o meu excesso de ambição não me permite viver isso agora. Talvez no momento eu vou dar um stop, entendeu? Mas enfim, eu tô levantando essa pauta por isso. Eu paro meu carro num farol hoje, o cara olha e fala, pô, branquinho, tatuado, né, hétero, topzeira, tá ali com o carrão dele e tal, favorecido, privilegiado. Aqui no Brasil, o cara olha e me julga com todas essas palavras quando ele não fala, ele faz isso em pensamento, mas às vezes ele até fala, fala, nossa, pra que um carro desse ridículo, gastando dinheiro à toa? E eu faço a minha parte pra caralho como cidadão também, entendeu, velho? É que também não adianta eu ficar batendo nessa tela de, olha, eu ajudo, olha, eu vou, eu vou, eu faço coisa pra cacete, no particular, não só em CPF, mas CNPJ ajuda um monte, mas não adianta eu ficar batendo nessa técnica, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e com uma hora eu fui ficando, financeiramente falando, menos eu fui precisando provar pros outros que eu tinha esse tamanho, que eu tinha esse dinheiro, que eu tinha, então, beleza, você não ajuda, não ajuda, velho. Você acha que eu não ajudo, eu não ajudo, tá tudo bem. Ah, você acha que eu sou trouxa porque eu gastei esse dinheiro no carro? Eu sou trouxa. E aí E aí Tchau, tchau.